Olá amigas e amigos do canal Marcos Lima, então vamos fazer essa delícia de bolo gelado de coco. Vamos adicionar na batedeira seis claras que nós vamos bater elas até ficarem no ponto de clara em neve, ok? Então aí você coloca para bater em torno de uns dois, três minutinhos, dependendo da sua batedeira, você vai chegar aí no ponto de claras em neve. Chegando no ponto em clara em neve, conforme chegou aqui a minha, nós vamos adicionar as seis gemas, tá bom? Essas gemas aqui, as minhas, eu já dei uma misturadinha, tá bom? Mas se você não quiser, não tem problema nenhum, pode colocar uma a uma. Eu só coloquei misturadinha assim já para facilitar a mistura aqui. Então você adiciona aos poucos as gemas e também vamos adicionar já aqui o nosso açúcar, que são duas xícaras de chá de açúcar refinado. Lembrando vocês que a medida de xícara aqui eu uso é de 240 ml. Então eu pego o meu açúcar aqui, vou colocando ele aos poucos. O meu açúcar, pessoal, está bem fininho, então está levantando uma poeira aqui de açúcar, tá? Mas sem problema nenhum. Vai colocando todo o açúcar aqui. Colocou o açúcar, pessoal, vai deixar bater aí por uns dois, três minutinhos a esse ovo com esse açúcar, que vira essa gemada bonita que vocês estão vendo. Agora sim nós vamos adicionar os outros ingredientes, que é uma xícara de chá de leite. Tenho aqui duas xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. E agora sim que vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Eu já misturo o fermento em pó aqui com a farinha, tá? Você pega a colher, mistura bem esses dois, para nós já agregarmos tudo de uma vez aqui para fazer a nossa massa, ok? Então vamos colocar um pouco do leite já aqui dentro. Coloca um pouco do leite, vai misturando delicadamente sua massa, tá bom? Você vai misturando aí de dentro para fora, de fora para dentro. O importante é você misturar delicadamente e coloca um pouquinho da farinha. E vai misturando assim até acabar esses dois ingredientes e até a sua massa ficar bem misturadinha, bem homogênea. O segredo aqui é você ir misturando bem, ok? Aqui ó, já ficou num ponto a nossa massa. Eu já tenho a minha forma untada e polvilhada com farinha de trigo. A minha forma tem a medida de 34 por 23, com 6 centímetros de altura, tá bom? O forno está pré-aquecido, 180 graus. Eu vou colocar a minha massa aqui na forma, vou levar para assar. Tempo de forno varia de forno para forno. É em média de 35 a 45 minutos. Lembra sempre de fazer aquele teste do palitinho. Colocou o palitinho na massa, saiu limpo o palito, é que o seu bolo já está pronto, ok? Então coloquei toda a massa aqui, vou colocar toda a massa aqui. Já levo para o forno e nós já vamos preparar a calda do nosso bolo, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma lata ou uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Vou adicionar aqui 200 ml de leite de coco, é um vidrinho de leite de coco. Vamos colocar aqui. E vamos adicionar também uma xícara de chá de leite, tá bom? Agora a dica que eu vou dar para vocês é essa. Esse leite que eu vou colocar aqui, ele já está saborizado. Eu saborizei esse leite com uns 4 cravos da índia, um pedacinho de pau de canela, que eu levei ao fogo para ferver, tá bom? Deixei fervendo lá uns 4 ou 5 minutinhos. Saborizei esse leite e vou misturar aqui, tá? Dá um sabor incrível. Quem gosta de cravo, canela com coco, é uma combinação perfeita, tá? Então se você gostar de cravo e canela, coloque. Se você não gostar, não precisa colocar o cravo e a canela. Só coloca o leite naturalmente, ok? Então vamos despejar aqui. Vou evitar aqui do cravo e a canela cair aqui dentro. Coloquei o leite aqui. Vamos misturar e já temos aí fácil, fácil, essa deliciosa calda para a gente estar molhando aí o nosso bolo. Que também é conhecida aí por toalha feupuda, coxa feupuda, cada um chama de um jeito. Mas popularmente é mais conhecido como bolo gelado de coco, tá bom? Então vamos lá. O meu bolo já assou. Ele está morno, tá? É bom você trabalhar com esse bolo um pouquinho mais quente, morno. Tá bom? Então aqui ele já está morno que eu consigo pegar na assadeira. Eu vou passar a faquinha aqui dos lados do bolo. E também já vou cortar o meu bolo pessoal no meio, tá? Os pedaços certinhos para facilitar, tá? Para a cauda penetrar mais igualmente na nossa massa. Então passei aqui a faquinha. Vamos agora cortar os pedaços. Aí é você que vai ver o tamanho que você quer. Eu vou mostrar aqui o tamanho que eu fiz. Deu 12 pedaços grandes de bolo, tá? Lembrando que aqui também você quiser fazer para vender. Você pode fazer esse bolo para vender, que é uma delícia para você vender em pedaços. Com o auxílio de uma concha, pessoal, eu vou colocando a cauda aqui. O legal de você colocar com a concha é que você consegue controlar a quantidade de cauda em cada pedaço. Para não ficar uma parte com mais cauda, outra parte com menos cauda, tá bom? Então aqui, com a concha, eu já tenho mais ou menos a proporção de cauda que eu vou colocando em cada pedaço. Que também é uma dica aí bem legal para você que quer fazer para vender, tá bom? Aqui eu coloquei a cauda, vou depois colocar já o coco por cima, tá bom? Eu vou levar para gelar por em torno de umas 2, 3 horas. Levei para gelar, eu já posso depois retirar os pedaços para embrulhar ou servir o meu bolo. Esse bolo, pessoal, quanto mais gelado, melhor ele fica. Se você quiser fazer ele à noite para servir no outro dia, pode estar fazendo, ok? Eu tenho aqui o coco ralado. Esse é um coco adoçado, tá, Cris? Se você já compra que vem adoçado, eu recomendo ele. Eu usei aqui para essa quantidade 100 gramas de coco ralado, ok? Então, coloquei todo o coco ralado aqui, levei para a geladeira por 3 horas. E agora eu vou mostrar para você a parte que eu estou embrulhando o pedaço. Então, eu peguei o papel alumínio aqui, cortei mais ou menos o tamanho do pedaço, tá? Para embrulhar. Então, é sempre dessa maneira, pessoal. Dobra um lado. Sempre com cuidado, se você for fazer para vender, é uma embalagem que não vai ficar cara para você fazer. E é uma super dica para você. Dobra as pontas, tá? Para não vazar a cauda. Dessa maneira que eu estou mostrando. E dobra para cima. Você pode embrulhar dessa maneira, colocar num saquinho plástico, num celofane, colocar um lacinho, um adesivo que você queira colocar, tá bom? E o importante desse bolo é manter ele sempre gelado. É um bolo, pessoal, que não é um bolo que dá para você deixar ele muito tempo fora da geladeira. Eu não recomendo se você for fazer para vender, tá bom? Então, você faça para vender, mantém ele sempre geladinho. E aqui, coloque a fita. Ok? E essa fita que você amarra, já vai dar um charme, já vai dar um valor na sua mercadoria. Já está agregando valor naquilo que você pode estar fazendo para vender. E também é uma dica para a festa. Você, de repente, quer levar um bolo para uma empresa, não tem como. E as pessoas estão pedindo. Você já pode levar assim, que é bem prático para servir. Sem contar que esse bolo, gente, é muito saboroso e muito gostoso. Então, está aqui. Eu já peço aquele generoso like, que você curta e compartilhe essas receitas do canal, tá bom? E que, desde já, Deus vai abençoando a vida de cada um de vocês, que são muito importantes para mim. E aqui, ó. Eu já embrulhei alguns. Ok? Tem um aqui que eu não embrulhei ainda. Vou passar um lacinho aqui. Tá? E eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Então, eu vou mostrar agora para vocês aqui mais um pedacinho do nosso bolo. Ok? Aqui, ó. Cortei. Gente, fica úmido, saboroso, delicioso. É incrível essa receita. Deixa aqui seus comentários se você gostou dessa receita. E tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto